Música E aí, boca de pelo, outra beijada a mina que mamou o bolo inteiro E aí, boca de pelo, outra beijada a mina que mamou o bolo inteiro Em nome de JN Produções Eventos O batom Média e o Beato do Seto 날ada do Raqueiro Nós bota ela pra mamar, nós é ruim, não marca a tua Quando eu chego emocionado, pede pra beijar na boca Chega contando vantagens, falando que é o pregador Aí eu vou ter que soar, beija ele pra você que ela mamou Aí eu vou ter que soar, beija ele pra você que ela mamou Mamou, mamou E aí, vou carifelo, tu tá beijando a mina que mamou o mundo inteiro E aí, vou carifelo, tu tá beijando a mina que mamou o mundo inteiro E aí, vou carifelo, tu tá beijando a mina que mamou o mundo inteiro E aí, vou carifelo, tu tá beijando a mina que mamou o mundo inteiro Fiel e variedade Trazendo suportes, abertos fogues Gostam, parelhão Parelhos de motores Você é Nelson Júnior Tira o bolo do par Oh, musicão Essa é o parceiro de um técnico, um índice de de ouro Vitória, amorinho, eu devia Bate o baquejado entre rios, um parceiro do trá Chegou para no fundo Quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, usar esse boné Já fui interrompendo, mas nem me deu trena Mandaram eu sair, que esse boi é dela Peraí Ela que vai derrubar Não tu vai acreditar, não vou me apaixonar Já não bastava ser morena, já tinha que ser vaqueira Ah, sim, eu chamei, já chegaram a vaquejada e derrubaram o bolichão Fico louco a dizer, derrubar eu no teu colchão Já não bastava, ainda tinha que ser vaqueira Ah, sim, eu chamei, já chegaram a vaquejada e derrubaram o bolichão Fico louco a dizer, derrubar eu no teu colchão Chegou para no fundo Quem é essa mulher? Com esse rosto lindo, usar esse boné Já fui interrompendo, mas nem me deu trena Mandaram eu sair, que esse boi é dela Peraí Ela que vai derrubar Não tu vai acreditar, não vou me apaixonar Já não bastava ser morena, ainda tinha que ser vaqueira Ah, sim, eu chamei, já chegaram a vaquejada e derrubaram o bolichão Fico louco a dizer, derrubar eu Já não bastava ser morena, ainda tinha que ser vaqueira Ah, sim, eu chamei, já chegaram a vaquejada e derrubaram o bolichão Fico louco a dizer, derrubar eu no teu colchão O parceiro dos bar, o Ismael, o Ismael, o Ismael, o Ismael Nelson, o Júnior, o Diego, o Kaique Anderson, o Paredão, o Paredão, o Polenco Paredão de motores, o Paredão do Vaz Paredão de motores, o Paredão do Vaz Paredão de motores, o Ismael, o Ismael, o Ismael, o Ismael Só falam que ela quer ouvir Tô com a área da morada Se ela beijar o neguinho, ela diz que ela volta pra casa Lucas da mídia, o Hermes da mídia Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já passei, eu não dou mão sozinha Casa é dia na semana, tu gosta da carinho Já passei, eu não dou mão sozinha Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já passei, eu não dou mão sozinha Vou demais essa vida, mas eu tenho que me inspirar Problema é que as gata pira nesse meio tudo que amar Só falam que ela quer ouvir Tô com a área da morada Se ela beijar o neguinho, mas isso eu não volto pra casa JN Produções e Eventos Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já passei, eu não dou mão sozinha Cada dia na semana, tu gosta da carinho Já passei, eu não dou mão sozinha Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já passei, eu não dou mão sozinha Cada dia na semana, tu gosta da carinho Já passei, eu não dou mão sozinha Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já passei o final do mundo sozinho Neio dozeiro, estorviu Passei o Romário do Alucinho de Santa Rosa Passei o prédio da mídia, o prédio da mídia Passei o Matheus da mídia, o prédio dações Vem pra brincar com o que eu tenho Já conheci uma novinha pré-exatação que orasse Vem pra brincar com o que eu tenho A dona pega o filho de ela mora Ela disse na Amazônia, pega o que você trabalha Ela disse, claro, que me gira a toção que ela gosta Derrubando a madeira 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 Passei o Passei do Amorim Passei do Portis Roberto Jurgues Canal do Link MP3 Wesley Sinei Milagres Canal Fogia Canal Fogia Passei da Vida Rugações Equipe Caixada do Prato Eu conheci uma novinha pré-exatação que orasse Eu fiquei surmado porque tava em Brasadona Pega o que ela mora Ela disse na Amazônia, pega o que você trabalha Claro que me gira a toção que ela gosta Derrubando a madeira Isso é verdade Núme de jocaine, aplausos sozinhos O hora onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco que vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo é sem h, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo é sem h, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Você e o Kaique, a Yanniqueira, mano de graça, olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber É com o teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai vir O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O que você não sabe o sentido de amar Espaço de beleza pra não montar Estilo de beleza de ser Eu de Viana e Jornalimar Pegada diferente Essa é a pegada do vaqueiro Já são frequentes as nossas brisas Os nossos beijos já não tem mais clima Mais fácil e impossível pra salvar o nosso amor Você tá sempre nas festas Sinto saudade das nossas conversas Nem quer dividir nem mesmo cobertor Será que só mentiu pra mim Que já não sente o medo que eu sento por ti Aí não dá Tá difícil de aceitar O que eu fiz de mal pra você E quando você me falou Que era recíproco o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim E quando você me jurou Que não deixaria o nosso amor Você mentiu pra mim Me enganou no fim E quando você me falou Que não deixaria o nosso amor Que não deixaria o nosso amor Você só me usou É sucesso, rapaz Eu me enganou no fim Eu me enganou no fim Eu me enganou no fim Puleirazinha vai Sabe sacanagem Vem na fuleirazinha vai Sabe sacanagem Seu manato vai pra baixo Manato vai pra cima Vú bunda pra baixo Vú bunda pra cima Vú bunda pra baixo Vai, só me sacanagem, na fuleirazinha, vai, só me sacanagem, vem na fuleirazinha Vai, só me sacanagem, vem na fuleirazinha, fuleiraz, fuleiraz, fuleirazinha Vai, vem na fuleirazinha Pastelaria Mauri, do Cortes, Alberto Gugues Padre, Dona Bicó, do Ocho, do Paredão E minha banda lança nova, vai pra todas as novinhas As quebrava de verdade, vem na coreografia Vai, só me sacanagem, na fuleirazinha Vai, só me sacanagem, vem na fuleirazinha Vai, só me sacanagem, vem na fuleirazinha Vai, só me sacanagem, vem na fuleiraz Seu mandato vai pra baixo, mandato vai pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo Bunda pra cima, vai, bunda pra baixo Vai, sobe sacanagem, na fuleirazinha Vai, sobe sacanagem, na fuleirazinha Vai, sobe sacanagem, vem na fuleiraz Chuleiraz, 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 chuleirazinha Em nome de JN Produções de Eventos, Junirubiá Italo, Parate, Treme, Treme, Restaurante São José Barredão de motores, barredão do gás Barredão de jerepinha Vai ser uma virgem, vai ser me encher uma nascida Barredão de jorna Me desculpa, por Deus te fez você sofrer E me perdoar o meu jeito de ser Eu não queria ter te magoado E os dias passam, eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer? Vem que eu te quero aqui do meu lado O que mais quer saber Se o amor da minha vida é você E foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Venha aqui do meu lado Sucesso é um passeio de atenção quando o moleque é sucesso, rapaz Sendo promocional, é show O trecho do anço, assinando as férias de luz Maria Eduarda, seu passeio é parte, amou junto, hein? Me desculpa por eu ter feito você suprir E me perdoa o meu jeito que sei Eu não queria ter te um aguado Hoje é a sua ação, eu não consigo te esquecer Meu Deus, agora o que eu devo fazer Vem que eu te quero aqui do meu lado O que mais quer saber Se o amor da minha vida é você E foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado O que mais quer saber Se o amor da minha vida é você O que mais quer saber Se o amor da minha vida é você E foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado E mais quer saber Se o amor da minha vida é você E foi você que eu escolhi pra viver Vem que eu te quero aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Ô, música A CIDO São Paulo e Mico Tamo junto, hein É que vive de nova A CIDO Almeida Equipe Puzira Equipe CIDO Equipe CIDO Equipe J.B.K Ô, música Alícia Paiva Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer o tesouro meu peito pra ela Juntar a minha, trago a panela dela E tirar a nossa vida pra dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não te prometo de nada Não tem sentido tirar a casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito E aqui já tem assinatura de recela com o bem Vamos fazer o do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito E aqui já tem assinatura de recela com o beijo Ô, música Ela só quer encontrar o coração partido Que também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer o tesouro meu peito pra ela Juntar a minha, trago a panela E temperar a nossa vida pra dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu levo aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo, não te prometo de nada Não tem sentido tirar a casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito E aqui já tem assinatura de recela com o bem Vamos fazer o do dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito E aqui já tem assinatura de recela com o beijo Wesley, serei de milagres Eu devia na joana animar Espaço de beleza, joana monte Estúdio de beleza, vencer Pra ser neguinho da ginga A sinal do crato, pra ser geral de Barque entre rios É chorando São José Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí eu nunca vi E pra piorar, tá tocando o modão de achar Eu estive no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não percebe De novo eu fechando escoar Afogando a saudade, não quero os nem Vou beijar nesse copo Abraça nas gafas Solidão é companheira nesse escapaco Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Faldito sentimento que nunca se acaba Vou beijar nesse copo Abraça nas gafas Solidão é companheira nesse escapaco Enquanto cê não volta Eu tô largando as traças Faldito sentimento que nunca se acaba Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E vai, o som do seu paredão, assim mais que cheio Meu orgulho caiu quando sobeu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando o mandão de achar, o chip no asfalto Tô dentro do GCC, mas meu coração não percebe, e não vou fechar isso lá Afogando a saudade, não quero sem mim O beijo é descopo, abraça das garrafas, solidão é companheira nesse seu par Enquanto você não volta, eu tô largado as traças, falido do sentimento que nunca se acaba O beijo é descopo, abraça das garrafas, solidão é companheira nesse seu par Enquanto você não volta, eu tô largado as traças, falido do sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida na menina Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você bebida na menina Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Você vai pegar eu dou aqui, em nome de J.P.N. Produções A Ciro B.C. da Bija, A Ciro do Cortes, Pachela de Amaury, Roberto Lobis Parei dançando o turismo, parei dançando o polêmico Você me conquistou, apenas com um sorrido Você do meu lado, é tudo o que eu preciso Sentir o teu beijo, meu olhar, sentir o calor Teus braços, quero te ver, demorar enquanto eu existir Será que é uma pecado? Será que é tudo acabado? Não me deixei Você me conquistou, me fiz o cu de amor Você me ensinou, a ser quem eu sou Você me conquistou, me fiz o cu de amor Você me ensinou, a ser quem eu sou Giznani Benelis Esse parque, meu parceiro, não é todo Você me conquistou, apenas com um sorriso Você do meu lado, é tudo o que eu preciso Sentir o teu beijo, meu olhar, sentir o calor Teu braços, quero te ver, demorar enquanto eu existir Será que é uma peca? Será que é tudo acabado? Não me deixei Você me conquistou, me fiz o cu de amor Você me ensinou, a ser quem eu sou Você me conquistou, me fiz o cu de amor Você me conquistou, você me conquistou, me fiz o cu de amor Você me conquistou, me fiz o cu de amor Você me conquistou, me fiz o cu de amor O bom de tá aí, e vai se arrebentar Pegada diferente Ela forzando, parceiro, vidrolações O cantor tá aí e vai se arrebentar com ela O monte tá aí e vai se arrebentar com ela E ela flexona, checa Flexona, checa, e ela flexona, checa Flexona, checa, e ela flexona, checa Flexona, checa, e ela flexona, checa Vai arrastando, flexona, checa Ela flexona, checa, e ela flexona, checa Ela vem pra cima, toda é ganhada e ela gostada Ela beza, vem pra cima, toda é ganhada e ela gostada Ela é flexona, checa Flexona, checa, e ela flexona, checa Flexona, checa Parceiro, é o mestre da mídia, é o mestre da mídia O mestre de divulgação de grafos O mestre de divulgação, é o seu pai do Romário No sítio de Santa Rosa, é o meu tio Pegada diferente Passando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você precisa dar tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem dá um pouco de engenheiro Não tenho dinheiro Só traga comigo, meu cavalo de engenheiro Ela encostou no meu peito, disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado de engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você Eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você precisa dar tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mato, venho da roça Meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem dá um pouco de engenheiro Não tenho dinheiro Só traga comigo, meu cavalo de engenheiro Ela encostou no meu peito, disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado de engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Oh, pegado de engenheiro Finalmente, IPT, escanafologia Coisa mídia, escoda mídia Matheus da mídia Vai, chama Será pegado do vaqueiro Em nome de JN, Produções e Adventos O ESA, em si de milagres Eu tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar uma zeroguinha Tô curtindo essa novinha Querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar uma zeroguinha Ahá, assira o tema do paridão Passei cor, tamo junto, hein Ahá, assira o tema do paridão O som do seu paridão Espaquei, pele, paletadinho E eu dava valor e ela não dava valor Prefiri o zeroguinha Não tô de trabalhador E eu dava valor e ela não dava valor Prefiri o zeroguinha Não tô de trabalhador E mais ficar suave Rebola gostosa Vou virar uma zeroguinha Eu sei que tu gosta Mas ficar suave Rebola gostosa Eu vou virar uma zeroguinha Eu sei que tu gosta Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar uma zeroguinha Tô curtindo essa novinha Querendo essa novinha E pra eu não perder ela Eu vou virar A seria ali Talvez o zeroguinha A seria tem nova ex Matheus da brincadeira Wesley do zeroguinha E eu dava valor e ela não dava valor Prefiri o zeroguinha Não goste de trabalhador Que mais ficar suave Rebola gostosa Eu vou virar um zeroguinha Eu sei que tu gosta Jamar ficar suave e rebolar com a solta Eu vou virar um cegroguinha Eu tô procurando essa novinha Tô querendo essa novinha Pra eu não perder ela Eu vou virar um cegroguinha To procurando essa novinha Pra eu não perder ela Eu tô procurando essa novinha Querendo essa novinha Pra eu não perder ela Eu vou virar O som desse Rio وال 1972 Equipe caixa do prato Passa de mal, bis, magia, passei por das bar Jubileu de bugar suí Canal do link, eu e peitrei Essa era o meu passe, eu canto o joelho de futebolzeira Assira, lição, enrogações E pra tocar nos faredão tem que ter a putaria, a guitarra, a calaga, a tuí, o futebol na pisadinha tem que ter a caixa seco dos velhos escalar Escuta aí no som pra a estrutura balançar E o povo já aprovou a paredinha tá topada Escuta aí parceiro, ou só na minha guitarra, eu vou já aprovou a paredinha tá topada Escuta aí parceiro, ou só na minha guitarra Ah, assim o M é som da mídia, o M é som do braço e do prato O canjo de braço e o vitor do braço e o suqueiro de bugar suí E pra tocar nos faredão tem que ter a putaria, a guitarra, a calaga, a tuí, o futebol na pisadinha tem que ter a caixa seco dos velhos escalar Escuta aí no som pra a estrutura balançar E pra tocar nos faredão tem que ter a putaria, a guitarra, a calaga, a tuí, o futebol na pisadinha tem que ter a caixa seco dos velhos escalar Escuta aí no som pra a estrutura balançar E o povo já aprovou a paredinha tá topada Escuta aí parceiro, ou só na minha guitarra E o povo já aprovou a paredinha tá topada Escuta aí parceiro, ou só na minha guitarra Ah, é o sonho que tu respeita Pra cinco, dez, vá, os novos, marquei, é o sonho, jogo, e o Kaiji, a NQ lá, mano de mudações Paredão radical, o ótimo no paredão, a menção no paredão